Essa medida, essa autorização que autoriza, essa publicação que autoriza o uso da Força Nacional na esplanada dos ministérios acontece em um momento de grandes manifestações populares em Brasília, sendo a principal dessas manifestações o acampamento Terra Livre, de denúncia de ataques contra as terras indígenas. E se não me engano, acontece agora de 24 a 27 de abril, né? Como que vocês enxergam essa portaria, essa decisão agora de Sérgio Moro de colocar então a Força Nacional para acercar Brasília? Bom, eu acho que é mais um recado que se manda à população, principalmente à população indígena, de que o Estado não está aberto à negociação e à conversa. Na verdade, esse acampamento, esse ato acontece há vários anos, né? Que se vai à Brasília, à população indígena, clamar por mais respeito, mais terras homologadas, né? E esse ano, como a gente está falando desde o começo do programa, as ameaças são mais concretas e mais severas, né? E o governo, o Sérgio Moro, de colocar a Força Nacional ali onde acontecerá esse ato, na verdade, é um recado que se manda de que o governo não está disposto a escutar essa população, né? Na semana passada, a gente teve a publicação do decreto do presidente acabando com uma série de fóruns nacionais, conselhos, né? Onde se praticava o diálogo entre a sociedade civil e o governo, né? para a construção de políticas públicas. Então, esse já é um recado do governo que diz que não vai escutar a população e o que o próprio presidente e o Onyx, né? O ministro Onyx, disseram, justamente é que não precisa dialogar com a população, porque se dialogava com uma parte da população que eles não consideram legítimos, né? Porque eles que decidem e não a sociedade civil, né? Para fazer política pública. Então, já está se dizendo, esse governo já vem dizendo, que não entende que política pública se faz de maneira democrática e dialogada com a sociedade civil e com a população. Esse ato extremo, né? Hoje publicado, ele vem a dizer isso e dizer de forma mais severa, né? Que não só acabaremos com os canais democráticos de participação, como acabaremos a base de bala e de armas, né? Porque o exército vai estar na rua e eu acho muito grave e acho muito perigoso o que pode vir a acontecer. Porque a população e a sociedade civil tem cada vez se levantado mais contra as injustiças, né? Então, não imagino que a sociedade civil, que vai fazer todos esses atos, ficará lá calada. E a gente pode ter enfrentamentos muito perigosos que podem acabar em tragédias importantes. É muito preocupante. Pois é, a Comissão de Direitos Humanos no Senado se reuniu nessa semana para discutir a saúde indígena no Brasil. Mas a questão da terra também veio à tona numa fala contundente de Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Vamos ouvir um trecho. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil é bem a mesma cara desse governo troculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração. Porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última sangue, a última gota de sangue para defender nossos territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. Um artigo publicado pelo Centro de Pesquisa Britânico Bretton Woods Project alertou que o Banco Mundial sugere aos países de baixa renda do hemisfério sul, como o Brasil, a privatização de terras que não são gerenciadas de maneira efetiva, isto é, que não dão lucro. Para o Banco Mundial, os governos devem se tornar corretores de terras públicas indígenas com alto valor econômico potencial para os interesses privados, de modo que possam ter seu melhor uso. Uma recomendação do Banco Mundial é no mínimo um assinte, não é não, gente? O que dizer diante disso? Não é muito difícil lutar com coisas tão poderosas? Porque o capital é o governo e o capital, né? Essa medida mesmo coloca a população indígena, quem luta pelos direitos humanos, como inimigo do Estado. E a gente sabe que as indústrias veem essas populações também como inimiga, porque você não está a favor do lucro, você está a favor da vida, da permanência dessa população. Então, é difícil também porque as pessoas precisam pensar de uma outra forma, uma outra forma de se alimentar, uma outra forma de se viver, resgatar esses outros formatos, porque senão a indústria realmente vai ganhar, porque a gente acaba dando lucro para essas indústrias e acaba sendo favorável ao governo quando não percebe que ele está colocando a gente no lugar de inimigo. Essas colocações, esses formatos que o governo está colocando, colocando, por exemplo, o exército na rua contra a população indígena, é colocar só para a população em lugar de inimiga do Estado, em lugar de inimiga do país. E o feminismo contra o capital financeiro. Sim. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Obrigado.